Olá, para você que nos acompanha, a gente vai falar justamente desse treinamento que está acontecendo aqui no nosso município e falar aqui com o tenente que é responsável por essa instrução. É um momento importante, pois afinal o serviço desses policiais chega até mais perto da comunidade do que da viatura, né? Sim, exatamente. É o primeiro curso de motopatrulhamento realizado aqui na região do Marajó Ocidental, do CPR-12, que foi junto com os esforços do senhor coronel Paulo Sérgio, comandante CPR, e o senhor coronel Alderley, comandante do batalhão, trouxeram esse curso até breves. Vai capacitar os policiais militares para trabalhar em motocicletas. Nós vamos ter policiais especializados, como temos aí o grupamento tático operacional, que trabalham com quatro rodas, que são as nossas viaturas, e nós vamos capacitar agora os nossos policiais de forma tática para trabalhar no motopatrulhamento, que ele alcança locais onde a nossa viatura de quatro rodas não consegue alcançar. Entendo. Quantos policiais vão fazer parte do treinamento? Como é que está essa programação de vocês? Isso. Nosso curso, ele não é fácil. O curso de motopatrulhamento, ele não é fácil. Nós iniciamos agora na segunda-feira, dia 30, com exatamente 34 alunos, depois de todas as etapas, teste físico, teste de habilidades, iniciamos com 34. Hoje nós temos apenas 26 alunos aí que estão dando continuidade nessas etapas até o final do curso. Vocês estão fazendo esse trabalho de eliminação? Isso, exatamente. O curso, ele é técnico. O policial militar que não conseguia atingir o nível técnico mínimo exigido para o curso, ele é automaticamente desligado do curso. Entendo. A população em si precisa desse serviço ou vocês estão se preparando para isso? Com certeza. Os policiais militares que vão atuar no grupamento de moto, que você vai formar a ROCAM, a população pode contar inteiramente com o trabalho deles. Serão policiais militares que vão estar altamente capacitados, motivados, e vão chegar onde as nossas viaturas de quatro rodas não conseguem chegar, de forma tática, assim como trabalha o nosso grupamento tático operacional. Entendo. Vai ter uma sigla. E como é que está essa programação? Parece que todo dia vocês têm corrida, têm treinamento, é algo bastante intenso, né? Sim, exatamente. Nossos policiais especializados, nós costumamos dizer, que passam por um curso, um treinamento especializado, eles têm que ter condicionamento físico, preparo técnico para atuar de forma tática no município de Breves. Policiais são só aqui de Breves? Tem de outras regiões aqui do Marajal? Afinal, o CPR-12 tem essa supervisão, né? Isso, exatamente. O CPR-12 abrange dez municípios aqui do Marajal Ocidental. E nós temos policiais militares de vários municípios desses dez que compõem o CPR-12. Entendo. O treinamento encerra quando? O treinamento está previsto para encerrar no dia 16 ou 17, agora de outubro. Tá ótimo. Olha, a gente vai continuar acompanhando. Essa é a primeira matéria. Nós vamos produzir uma matéria mais detalhada de todo esse treinamento, do trabalho da Polícia Militar de capacitação para servir melhor a população. Nós estamos no estádio municipal, mas tem outros ambientes que os policiais estão treinando e a gente vai acompanhar para levar até você de casa os detalhes e também apresentar essa nova força tática aqui de Breves. Já volta aí no estúdio.